Ritmo, à la mañana, ao mediodia, às 12h30. Escuchame, viste que os brasileiros, Alegria no time film, le ponem samba a todo. Se viralizou este tutorial espectacular porque com uma cajita de fósforos e duas sílabas, chi-chi-ta-ta, este homem faz samba. Esto é magia. Vejam com atenção. Vou aprender a fazer um samba na caixinha de fósforo e com isso fazer ginástica para o cérebro. Olha que legal. Primeiro você vai aprender a balançar a caixinha para cima e para baixo, olha. Muito fácil, né? E depois, qualquer dedo batendo na caixinha. Agora a gente vai misturar esses dois movimentos. Para facilitar, eu vou falar quatro sílabas. Chi-chi-ta-ta. Beleza? Chi-chi é a jogadinha para cima e para baixo. Chi-chi. Jogadinha, meu amor. Chi-chi. Chi-chi-ti-ti. O ta-ta é qualquer dedo batendo. Caríssimo. Agora eu vou misturar. Chi-chi-ta-ta, chi-chi-ta-ta. Chi-chi-ta-ta, chi-chi-ta-ta. Chi-chi-ta-ta. Pratique lento, até acostumar e vai aumentando a velocidade. Chi-chi-ta-ta, chi-chi-ta-ta. Chi-chi-ta-ta, chi-chi-ta-ta. Chi-chi-ta-ta, chi-chi-ta-ta. Solte o corpo. Solta o corpo. Chi-chi-ta-ta-ta-ta. Bara comigo. Amor eterno a los brasileros e ese ritmo que llevan en la sangre. Chi-chi-ta-ta, una cajita de fósforo. Quero denunciar. Le pedi na produção a cajita de fósforos, Eduardo. E não me deixaram fazer o al aire, eh? Isso é... Sim, ok. Era alto o custo. Era alto o custo, mas para outra vez se vai poder... Não, mentira, mentira. Eles me deixaram fazer qualquer coisa. Mas me encantou. Chichita tá, chichita tá para praticar na casa de uma zambinha tu, 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 tu. Impressionante.